Desde o momento que eu li esse livro aqui da Thais Oyama, Tormenta, é um livro que aparece corriqueiramente aqui no canal, eu já estava querendo fazer um vídeo sobre o general Agusteleno, que é o general, que é o ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. E eu gostaria de fazer um vídeo, mas não estava tendo oportunidade, até que essa oportunidade finalmente chegou com as declarações desastrosas do ministro a respeito do Congresso. Mas por que desde quando eu li esse livro eu estava querendo fazer um vídeo? Porque aqui fica muito claro que o general Agusteleno é uma pessoa completamente obcecada, ele detesta as esquerdas. E desde muito tempo, do começo do governo Bolsonaro, não desde o começo não, mas em meados de 2019, o general Agusteleno tinha se mostrado, dentre os generais, o mais ideológico, ele mais parecia um Olavete do que de fato um militar. E depois, quando eu li esse livro, ficou tudo muito mais claro. Vou ler para vocês essa passagem do livro. Helena tem opiniões incisivas sobre quase tudo e não se furta a expressá-las. Não gosta do PT, não gosta de Lula, não gosta de Fernando Henrique Cardoso. Dilma Rousseff, ele causa náuseas. Preciso tomar um plazil antes de falar dela. Então o que nós podemos tirar? Ele detesta as esquerdas, ele odeia as esquerdas, ele tem esse pensamento, que é um pensamento muito parecido com o Bolsonaro, de dar combate às esquerdas. Mas o general Agusteleno parece que está perdendo um pouco a sua sanidade. Em um áudio que ele mandou para outros ministros, para o ministro Paulo Guedes da Economia e para o general Luiz Eduardo Ramos, ele falou o seguinte, porque o que está ocorrendo? Está tendo uma discussão a respeito do orçamento impositivo, o orçamento da União, estamos tendo essa discussão em Brasília. E o general Agusteleno falou o seguinte, não podemos aceitar esses caras chantageando a gente, foda-se. O problema é que quando ele fala chantagem, parece que o governo, que eles são os mocinhos, e o legislativo, eles são bandidos, porque eles estão acuando o presidente, estão querendo fazer uma chantagem. É claro que não é nada disso, porque é um jogo de poderes. O executivo, ele é independente do legislativo e vice-versa. O executivo, ele precisa negociar com o legislativo. Quando o general Agusteleno, ele dá esse tipo de declaração, ele joga a população contra o Congresso. E a relação não é uma relação das melhores. O Congresso, ele está preocupado e não olha com bons olhos essa militarização do governo Bolsonaro. Primeiro porque os militares não têm esse traquejo político necessário para fazer essa articulação com o Congresso. Então a relação pode ficar ainda mais tensa. Nós precisamos lembrar que hoje o Brasil, ele está numa espécie de parlamentarismo branco. Ou seja, nós temos um regime parlamentarista informal, com Rodrigo Maia sendo o primeiro-ministro. É Maia que toca as pautas mais prioritárias, as pautas econômicas e agora até mesmo as pautas educacionais. Maia fez a reforma da Previdência, vai estruturar a reforma administrativa e também a reforma tributária. Isso deixando o Bolsonaro para escanteio. Só que essa fala do Augusto Heleno foi uma fala que pegou muito mal, inclusive para os próprios ministros. Olha só, até ministros de Bolsonaro reprovam fala de Heleno sobre chantagem do Congresso. O ministro do GSI disse que o governo é alvo de chantagem em disputa por controle do orçamento na União. Então, a declaração afetou uma tentativa de acordo entre o Palácio do Planalto e o Congresso para impasse do chamado orçamento impositivo. O governo e o Congresso disputam mais de 30 bilhões. E é claro que isso acabou repercutindo dentro do... E o Senado e o Congresso, claro, que reagiram. Segundo o presidente da Câmara, Heleno estava falando como um jovem, um estudante no auge da sua idade, da sua juventude. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o general Augusto Heleno foi um completo imaturo, de um impulsivo. Por quê? Ou de um tonto, né? Porque o jovem que faz bobagens, faz idiotices, que é imaturo. Então, ele comparou o general Augusto Heleno, que é alguém com mais de 70 anos, como sendo um jovem imaturo. E uma pena que o ministro, com tantos títulos, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. É muito triste. Quem falou isso foi o Rodrigo Maia. Outros parlamentares estavam falando no grupo do WhatsApp que ele seria enquadrado no Estatuto do Idoso ao confrontar... No campo das piadas, deputados afirmaram, em grupo de WhatsApp, dos quais o presidente Rodrigo Maia participa, que ele seria enquadrado no Estatuto do Idoso ao confrontar Heleno. E aí, outra coisa interessante. Os bastidores, deputados e senadores, dizem duvidar que o governo vai apostar na radicalização de insuflar protestos populares contra o Congresso. Eles lembram que isso demandaria uma popularidade muito superior que Bolsonaro dispõe hoje. O presidente ainda cruzaria uma fronteira em que eventual processo de impeachment seria a natural forma de reação. E a Folha de São Paulo, também na Mônica Bergamo, fala que os ataques de general Heleno quebram a expectativa de articulação política do governo. Falas jogaram banho de água fria em ministros da equipe de Bolsonaro. Os ataques do general Augusto Heleno jogaram banho de água fria em ministros, que imaginavam que a articulação política iria, enfim, engrenar. A expectativa era de que a militarização do gabinete presidencial teria maior organização, traía maior organização ao governo para dialogar com os parlamentares, mas isso, obviamente, não está ocorrendo, porque nós temos o general Augusto Heleno, que é alguém aparentemente descontrolado, ocupando um cargo importante e é um dos braços direitos do presidente Jair Bolsonaro. Vamos esperar como que esse embrólio vai ser resolvido. Vamos esperar que também o general Augusto Heleno tenha um pouco mais de calma nas suas ações, porque são ações que acabam prejudicando o próprio governo e ele mesmo, haja vista que ele está sendo motivo de piada nos grupos do WhatsApp e do Congresso, o que deixa ele ainda mais bravo e a situação pode ficar ainda mais tensa. Vamos esperar os desdobramentos de todo esse embrólio envolvendo o general Augusto Heleno e esperemos que ele recupere a sanidade e saia desse lado ideológico que ele acabou descamando. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, você pode me seguir no Instagram, que é canal Profileo, e também no Twitter, arroba Profileo Oficial.